Olha essa história que eu vou colocar pra você agora na reportagem do Balanço Geral. A reportagem acabou de chegar, um homem foi atacado dentro de casa e esse caso pode ter ligação com a paixão proibida de uma vizinha. Cotino, como assim? Para o que você tá fazendo agora pra assistir essa história comigo que começa com o Fernando. Fernando, 57 anos. Ele tá namorando, tá vivendo a vida dele, tá feliz, tá tranquilo. Fernando é atacado pelos familiares dessa vizinha. Quem atacou o Fernando? Segundo a polícia, a filha dessa vizinha e o marido dela. O marido da filha. Essa vizinha, portanto, ela tem uma filha, que é essa moça aqui, a Camila. E ela tem um genro, que é o Josevan. Eles estavam num churrasco. Josevan e Camila atacaram o Fernando. E agora, eles são procurados pela polícia. O Fernando tava namorando e, segundo a família dele, essa vizinha, essa vizinha, era apaixonada por ele. A família acredita que a mandante do crime foi a vizinha, porque ela é ciumenta, inclusive tava incomodada que ele estava namorando. Ela é casada. O Fernando foi atacado, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Veja comigo a reportagem completa. Vamos lá. O pedreiro Fernando Novato de Almeida, de 57 anos, foi atacado brutalmente durante um churrasco. A família e a namorada presenciaram toda a cena de terror. Ele tava tão bem comigo durante o dia todo. E à tarde, aconteceu isso com ele. Então, assim, eu não tive força pra sair nem do lugar pra ajudar. Porque ninguém tava esperando que eu ia fazer isso com ele. Nem ele mesmo. Os suspeitos do assassinato são os vizinhos da vítima, Camila de Jesus, e o marido dela, José Ivan Pereira dos Santos. Fernando estava na casa da namorada, que também era vizinha dele, quando foi surpreendido por José Ivan, armado com o facão. Fernando correu para a rua. Desesperado, caiu no chão. Foi quando Camila, a vizinha, esposa de José Ivan, apareceu e atacou Fernando com vários golpes de faca. E aí a gente só pensou em socorrer ele, colocamos ele no carro, levando até o corpo de bombeiro. E aí ele foi pro centro cirúrgico. E eu não pude nem conversar com ele mais. Fernando ainda passou alguns dias internado no hospital em Colatina, no Espírito Santo, onde vivia. Mas não resistiu aos ferimentos. A família e a namorada da vítima acreditam que o crime tenha uma mandante. Segundo Rosângela, o namorado era constantemente ameaçado pela mãe da Camila. A namorada também era ameaçada. No próprio dia do crime, a mãe da Camila foi até a porta da casa dela. Aí de manhã, quando amanheceu o dia, ela começou a ir pro meu portão. Ela foi, me xingou, ela me gritava, ela ameaçava, disse que eu, segundo o vizinho, me falaram, ela tava com a faca na mão no meio da rua, porque eu não abri o meu portão pra sair. Camila e José Ivan estão sumidos desde o dia do assassinato. A mãe da suspeita também deixou a casa, onde vivia com a filha, o marido e os netos. A namorada de Fernando está apavorada e com medo dos vizinhos reaparecerem. Eu não tô ficando na minha casa também porque eu tenho que ter meus filhos, entendeu? Porque eu não sei o que eles fizeram com o meu namorado, o que eles são capazes de fazer. Fernando deixou dez filhos. O que a família e a namorada esperam é que Camila e José Ivan sejam localizados e que a polícia consiga descobrir se a mãe e sogra dos suspeitos teve participação no crime. E nós queremos justiça que eles paguem pelo crime que eles cometeram. Eu não tinha só um namorado, eu tinha um amigo, um companheiro. Eu não vou ter mais.